Com apenas dois tipos de materiais, madeira e rolamentos esféricos, é possível fabricar um dos brinquedos mais adorados, não só pelas crianças, mas também pelos adultos, os chamados carrinhos de rolimãs. Mas tem muita gente que não leva isso apenas na brincadeira. Existem trolinhos industrializados e até competição oficial, como a que vai ser disputada em Vadim neste final de semana. O GP de rolimãs vai ser realizado no domingo pela manhã, na via que liga o bairro Buganville ao Terra Nobre, próximo à cidade universitária do Unes. Olha, a intenção desse torneio é resgatar aquela brincadeira de infância que a gente tinha quando criança, só que porém agora ficou de um modo mais profissional. A gente está trazendo pilotos de fora, né? Para estar conhecendo a cidade, que é um anseio deles. Mas Varginha já tem três equipes e os melhores pilotos do Brasil estão aqui em Varginha. Quando o Eduardo, a F14, nos procurou, procurou a SEMEL, um projeto desse, trouxe para a gente uma volta ao passado, né? Com as brincadeiras de rua. Então é um resgate de toda essa atividade. E a gente pensou no carrinho de madeira. Mas quando ele mostrou como evoluiu os carrinhos de rolimãs, a SEMEL abraçou o evento e está dando todo o suporte necessário para o evento. Então será o, se Deus quiser, será o primeiro de vários que irão acontecer na cidade. Conhecidos por trolinhos ou carrinhos de rolimãs, no GP de Varginha, duas categorias, tradicional e os modelos sofisticados, podem ser vistos de perto. Estes carrinhos, que chegam a 100 km por hora, são esperados cerca de 37 pilotos de Minas, São Paulo e Espírito Santo. Os carrinhos hoje, eles chegam a passar de 100 km por hora, né? Eles são todos adaptados. A essência é a rolemã, que é a tradicional, porém ela é trabalhada. Ela é queimada, ela tem enrolamentos embutidos, o carrinho vem com freio, nós usamos todos os equipamentos de segurança, né? Que é obrigatório. Aqui em Varginha a gente segue exatamente a mesma pontuação da Fórmula 1. A gente faz descidas classificatórias, né? Vai somando a posição de cada piloto. O piloto vai largar na primeira fila, segunda, terceira e quarta. Aí depois soma a pontuação dele para a final, que é aí onde vai decidir se ele vai largar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar. Os pais, né? Os avós, né? Que praticavam esse tipo de brincadeira no passado, vão poder, né? Vivenciar novamente, levar seus filhos, seus netos para conhecer um pouquinho desse esporte. A intenção do GP é inserir a competição de Varginha no calendário oficial de eventos nacionais de carrinhos de Rolimãs. O nosso intuito é que o GP de Rolimãs entre no calendário esportivo da cidade, né? Dando todo o suporte necessário, né? A questão também da segurança. Corremos atrás dos parceiros, né? Para poder estar melhorando e dando uma excelência maior para o evento. Então, estamos aí muito animados, entusiasmados com o evento. E fica aqui o convite, né? Para a população estar prestigiando neste domingo as provas, né? Oficiais. Teremos pilotos de fora também, mas se Deus quiser, os pilotos da cidade estarão nas primeiras colocações. Olha, a SEMEL tem nos ajudado em tudo que nós precisamos. Sem ela, eu acho que a gente, mesmo com o aval da prefeitura, nós não conseguiríamos fazer. O secretário Milton, ele nos deu todo o apoio. O que ele não tinha lá disponível, ele conseguiu. Então, nós somos eternamente gratos a SEMEL, que está abrindo portas para Varginha, que é o primeiro encontro aqui em Varginha, que é uma ansiedade do Brasil todo. Eu convido a população para ir lá estar assistindo, né? E nós queremos colocar Varginha no calendário do campeonato nacional, que existe um campeonato nacional de Rolimã. A partir dessa parceria, a gente quer colocar Varginha, nós participamos, porém, fora. Quer trazer os pilotos de fora, né? Para estar vindo aqui, entrar no calendário do campeonato brasileiro de Rolimã. Lembrando mais uma vez, o primeiro grande prêmio Varginhense de Rolimãs será disputado neste domingo, a partir das 8 da manhã, no bairro Terra Nobre. E o acesso é público e gratuito. E o acesso é público, a partir da manhã, no bairro Terra Nobre.